Diretor Executivo Centro Logístico Nacional Jacinto Paísio Hateten, fós-se tonelada atos rua tumba tonelada se anulou resinen, tamba fô apoio tonelada atos idahat nulou resinhat, ba Secretaria Estado Proteção Civil, hô de fô azudo ba vítima desastre naturais, liu-liu inundação nebe acontece e acesta lorançanulou resintou lu fulano março liu-ba. Diretor Executivo Ne Hateten, fós-se tonelada se anulou resinen, nebe magdaudau ne se iha armazén Estado, se eleni se ihalou intervenção, no se faam fós-se irakne, ba Comunidade. Fós-se tonelada se anulou resinen, nebe magdaudau ne se iha armazén, la garante o nafulangirak tuir mai, maibé Centro Logístico Nacional, se serviço hamuto co companhia privada sira, hô de garante estok, fós hô de responde ba Situação Atual. Antão fós, nebe magdaudau ne e iha, ita apoio ba Ministero Solidário Social e Inclusão, cento noventa e dois toneladas, apoio ba Proteção Civil e Desastre Naturais, cento quarenta e quatro toneladas, ajudos humanitários, ne ita ba trinta toneladas, apoio ba Ministero Educação, cinco toneladas, apoio ba Polícia UPE e Iha Maliana, nove toneladas, fa amba comunidade, anessa promove produto local ba Consumo Nacional, ita Iha duzentos, desculpa, cento vinte e quatro toneladas, no ralo intervenção direita, va Patinibam Apetado, ita Iha sessenta e oito toneladas, total nebe magda halodistribução, quinhentos setenta e dois toneladas. Então, o resto do Nibema que Iha agora está com a atual Nibema da CLNC Iha, ia noventa e seis toneladas. Enquanto conaba processo, fa os nebe governo Timor-Leste Sosa, rucinação Vietnam, o tonelada Rihun Toluresin, seito o Iha Timor-Leste, ia fim de junho. Tamba governo aloca orçamento romontante bot, non é se eleni se haruka proposta ne, bat Tribunal de Contas, atubele visto, non fa parecer va orçamento ne, ha foi haruka ba Vietnam. Gasparinha de Souza, Dilman Suzete, Xiemen. Gasparinha de Souza,